A paz do Senhor, queridos. Olha só o que Deus manda dizer para você que está com o coração aflito e cansado. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Deus manda te dizer que isso não é eterno, que essa dificuldade não vai durar para sempre, que esse impossível não vai ficar de pé eternamente. O Senhor manda te falar que logo pela manhã o Senhor tem providência para a tua vida, tem renovo para a tua história, tem restauração para você. Enxuga as tuas lágrimas e levanta a tua cabeça, o Senhor te viu. Enquanto você estava em oculto conversando com Ele, Ele ouviu o gemido do teu coração. E Ele manda te dizer, te prepara, porque o Senhor vai renovar a tua história de uma maneira sobrenatural. A tua noite pode ser longa, as tuas lágrimas podem ser muitas, mas a tua oração chegou no trono de Deus. E o Senhor, Ele vai fazer aquilo que você não pode. Guarda esta palavra no teu coração. O Senhor é contigo. Amém?